E em Malacacheta, no Vale do Mucuri, uma professora foi baleada durante uma tentativa de assalto a caminho do trabalho. O crime foi na manhã de hoje e o Miguel Brás está de volta com mais detalhes. Exatamente, Camila. A professora, identificada como Margarete Regis, seguia para o trabalho. Ela trabalhava em uma escola que fica no distrito de Junco de Minas, em Malacacheta. De acordo com a polícia militar, homens que estavam em um veículo tentaram barrar a professora. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a professora passa de carro em uma rua da localidade conhecida como Sete Voltas. Em seguida, os criminosos também passam pela mesma rua. Isso tudo na mesma imagem. De acordo com informações, como a professora não parou, os homens efetuaram disparos contra ela. Margarete foi atingida no braço. Ela foi socorrida para um hospital da cidade, em seguida transferida para Teófilo Ottoni. Mas por causa da complexidade da cirurgia, a mulher foi transferida para um hospital em Belo Horizonte. O estado clínico dela, até então, era estável. A ocorrência ainda está em andamento. A polícia procura o veículo e os criminosos. E qualquer informação pode ser repassada para a polícia pelo telefone 190. Camila. Obrigada, Miguel. Até daqui a pouco.